Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura teu filho no colo Sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir A caçula se enquentou Passa rápido, né, cara? O que dizer pra você? Saúde, saúde, saúde e felicidade Muita felicidade Que você seja muito feliz E bora aproveitar seus próximos cinquentas Seja feliz Seja ousada Faça tudo que te der vontade Você merece Se eu tiver que entrar mil vezes na fila da irmã Pra te escolher Eu entraria mil e uma Pode ter certeza Apenas mente Love ele, love ele, love ele Cacinha Espero que você seja muito feliz nossa saudade que a gente tá de vocês aqui, mas enquanto isso, que sobra só amor, carinho, beijo do seu sobrinho. E aí, aniversariante? Passando aqui pra desejar um ótimo aniversário pra você, muita saúde, muita paz, muita felicidade, e mesmo a gente estando muito longe, espero que você sinta um abraço meu, um beijo enorme, queria muito que a gente estivesse junto, mas enfim, um beijo em você, nas meninas, no tio Luciano também, e espero que esse seu próximo ano seja ainda melhor, tá bom? Um beijo gigante, Lugu. Cássia, parabéns, muita felicidade, cinquentou, hein? Parabéns, cunhada, tudo de bom pra você, que você tem um novo ciclo aí, com muita saúde e paz, tá bom? Beijo grande pra você. E cinquentona, parabéns. Só você envelhece, nós não, nós não envelhecemos. Parabéns. Muitas felicidades, fofinha. Feliz aniversário, Cássia. Oi, húngaro. Bom dog, suleteche na porta. E aí, Cássia, parabéns, felicidades aqui do outro lado do oceano. Felicidades. Parabéns. Cássia e Helena, que saudades. Quanto tempo juntas, nós todos somos, fazemos parte da mesma história, mas o tempo, infelizmente, nos distanciou. Eu quero deixar aqui meus parabéns pra você. Felicidades, alegrias, comemorações, que seus sonhos sejam todos realizados e quando a sua mãe me deu você de presente como padrinha, foram os melhores presentes que eu ganhei da minha vida. Nós estamos longe, mas sabe que você, a Lara, Paulo Augusto, todos, mesmo nossos estantes, vocês estão dentro do meu coração e com muitas empolgações. O sítio, a feira de mu, as brincadeiras do prédio, as saídas de sábado, domingo, enfim. Mas a comemora, a minha serenha a você, comemora com alegria, pois que o dia é seu. Muitas bênçãos da sua subrícula, da sua marinha que te ama. Fala, César, tudo bem? Parabéns para você, felicidades, muitos anos de vida. Eu também se enquentei que você tenha mais 50 anos pela frente, nós todos. E eu tenho muita saudade de vocês, muita lembrança boa. Vocês são meus irmãos de São Paulo e tomara que, quando vocês estiverem em São Paulo, a gente consiga se reunir todo mundo aí, quem sabe numa pizzaria, em casa, bater um papo, tá bom? Um beijão enorme para vocês todos, para Lara, para o Paulo Augusto, para a família toda, tá? Fica com Deus. Um beijo. O Luiz Henrique não está lá, porque ele foi para o Mato Grosso hoje cedo, mas se ele chegar em tempo ainda, a gente vai gravar outro vídeo, tá bom? Deus te abençoe, um beijo, ó, dentro do teu coração. 50. Parabéns, Cassinha, muita saúde, muitas alegrias, que seu novo ciclo seja maravilhoso. Beijo, saudade. Cassita, querida, te amo, parabéns, fazendo 50, com carinha de 30, que privilégio. Você é a filha querida, que eu não gerei, não pari, mas que Deus me deu de presente, te amo. Mica, tudo bem? Parabéns. Felicidades, tudo de bom para você. 50, hein? Meio século. Aproveite, comemore muito. Muito mesmo, você e a família. Beijos. Miga, estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, muita saúde, muita paz, muitas felicidades, que a vida retribua tudo o que você faz pelas pessoas. Você sabe tudo o que você fez por mim, enfim, você esteve presente nos momentos mais difíceis da minha vida, mais desafiadores. É por isso que eu te amo tanto, quero te agradecer por tudo sempre e é isso. Seja muito feliz. Um beijo. Graças! Estou mandando uma super energia boa aqui desse friozinho que eu estou agora, num dia chuvoso, mas espero que o seu dia seja incrível. bem-vindo aos 50. Que venha com muita saúde, com muita coisa boa, porque você merece, tá bom, amigo? Tudo de bom. Beijo grande. Cá, minha amiga querida, de maternal, de primário, passando aqui pra te desejar um super feliz aniversário, feliz 50 anos, amiga, que teu ano seja maravilhoso e que teu dia seja mais maravilhoso ainda ao lado das pessoas que você ama. Saudades, quando eu estiver por aqui, vamos comemorar, tá bom? Beijão, Cá! Amada! Cara, chegar aos 50 é muito legal, porque a gente tem uma história e é uma história bonita, né? De muita luta, mas de muitas conquistas e a gente ter essa amizade, esse vínculo é algo que me deixou muito feliz, como disse a Paulinha, mesmo longe, quem está no coração está sempre perto. E é isso, e eu te desejo tudo de bom que a vida tem pra oferecer sempre, que possamos continuar aí nessa caminhada, tendo esse vínculo e construindo a nossa história e que possamos estar juntas em breve todas. Te amo muito, viu? Cacelena! Parabéns, minha amiga! 50 chegaram pra você também! Eu lembro da gente pequenininha na praia, brincando com os nossos peixinhos, pintando nossas unhas no papel, fazendo aquelas bolinhas de plástico. Que saudade! desejo tudo de melhor pra você! Todo amor, muita saúde, toda a felicidade do mundo, viu? Tenho muitas saudades, mas você mora aqui no meu coração sempre, sempre mesmo. Te amo, amiga! Parabéns! Curta muito o seu dia! Me aproveite a cada minuto, tá? Grande beijo! Oi, cagatíssima! Meu, desculpa a pinta que eu tô, mas não tem jeito, a minha vida tá uma correria louca, pero pelo menos eu posso mandar um beijo enorme pra você, dizer que eu te amo muito, que você vai fazer muita falta aqui nessa viagem dos 50, mas tudo bem, vamos ver se nos 51 você consegue vir, né? Feliz aniversário, muita paz, muita saúde, que é o que mais a gente precisa agora, principalmente depois de entrar nos 50, né amiga? Né? Muita alegria e aí estamos, te amo muito, muito, muito! Oi, Cássia, sua linda, tô no carro, tá? Que é o único lugar que eu tenho sossego pra fazer. Te desejo um super aniversário, um ano maravilhoso, que você conquiste mais coisas na sua vida e que você seja muito, muito, muito feliz e que você venha comemorar com a gente qualquer hora, né? Beijo, querida, te amo. Chegamos, 50 anos, chegamos lindas, maravilhosas e o que eu tenho pra falar é o seguinte, não existe Ana Paula sem Cássia, isso é fato, você é minha amiga da vida toda, você é minha irmã, eu sinto muita falta de você aqui no dia a dia, mas eu acho que a gente conversa, a gente se fala, a gente podia se ver mais óbvio, mas você tá no meu coração, né? Com a pessoa que quando tá no coração da gente, ela fica próxima e eu desejo tudo, 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 tudo de melhor pra você. Te amo, te amo, te amo, um beijo grande, quero te encontrar em breve. Estas são as manhanitas que cantava o rei Davi, a las Cássias bonitas se los cantava nasci, felicidades, coisa linda, mil beijos, mil desejos maravilhosos e tudo de bom. Love you. Loira! Passando aqui pra te desejar um super feliz aniversário, não acredito que você tá se enquentando, parece que foi ontem que a gente tinha 20 lá em Cambori, meu Deus do céu, o que que aconteceu? E pra te desejar tudo de bom, que você seja muito feliz, muita luz, muita paz, muito amor, muita saúde, que você venha mais pro Brasil, que você comente mais as minhas fotos com aquelas bobagens que você escreve que eu cago de rir e que você tenha uma comemoração maravilhosa, apesar de não estar aqui no Brasil, com seus amigos daí, a sua família e que dê tudo certo e que seja muito bom, do jeitinho que você merece. Eu amo, um beijo, feliz aniversário. Helena, deixa eu te falar, eu não sou boa em palavras, eu sou boa em palavrão, então vou tentar ser prática. Feliz aniversário, tudo de mais lindo pra você, 50 anos, boa idade maravilhosa, é ou não é? Simplesmente, arrase nesse novo ano. Apenas isso. Feliz aniversário, Cassi, tá? Tudo de bom, viu? Muito meu cu. Oi, Ká, minha amiga de infância, parabéns, muita saúde, muita felicidade, muitas realizações, que seja um ano de muitas bênçãos, de muita luz nos teus caminhos e que quem sabe esse ano você vem me visitar, tá bom? Tô te esperando. Parabéns, minha amiga, Deus te abençoe. Um beijo grande. Cá, minha linda, 50, parabéns, muita, 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 muita saudade de você. Beijo. Minha gata, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, meu, que os 50 venha com muita saúde pra poder celebrar e comemorar. Beijos, te amo. parabéns, uhu, parabéns, uhu, hoje é o seu dia, que dia mais feliz, viva a caçinha, viva a caçinha, parabéns, queridona, tudo de mais lindo, mais maravilhoso pra você, saúde, paz, amor, prosperidade, que você continue essa pessoa linda, maravilhosa, fofa, querida, que Deus te abençoe muito, seja muito feliz. Feliz 50, viva, viva a caçinha, beijo no coração, querida, adoro você. Feliz aniversário, Ká, hoje é um dia mega especial, pois você está completando 50 anos de pura energia, vitalidade e vários talentos. Parabéns, amiga, que este novo capítulo da sua vida seja repleto de alegria, realizações e muita saúde. Você merece todo o amor do mundo. Feliz aniversário, um grande beijo. Kácia, querida, feliz aniversário, bem-vindo aos 50, tudo de bom para você. Beijos, parabéns, felicidades, te adoro muito. Oi, Kácia, parabéns, lembra que você me falou que não conhecia a Tamanda Mônica que não era da sua época, eu caí direitinho, e nós duas aí de 74. Tudo de bom, te amo muito, beijo. Oi, amiga linda, estou passando por aqui para te desejar um feliz aniversário e uma entrada muito, muito boa nos seus 50, dizer que amo você e que adoro a nossa amizade. Você é uma grande companheira e queria te desejar muitas, muitas felicidades nesse dia tão especial, tá bom? Um beijo grande. Tchau. Kácia, minha amiga linda, parabéns, muita saúde para você. Viva os 50 anos, é muito legal fazer 50 anos, eu espero que você tenha muitas felicidades, sorte, saúde e muita paz na sua vida. Parabéns, parabéns, seja sempre feliz. Oi, gata, passando aqui para te desejar um feliz aniversário, com muita saúde, muita paz, muita saúde, tudo aquilo que todo mundo sempre fala. Como você sempre diz, a vida só faz sentido quando inserida na vida de outras pessoas e eu tenho o privilégio de ter você inserida na minha vida e estar inserida na sua vida. Sou muito grata por isso, sou grata pela sua amizade, por tudo que você já pôde fazer por mim quando eu precisei e tenho tentado fazer tudo por você quando você precisa e quando não precisa, a gente brinda a vida. feliz aniversário, seja feliz, feliz 50 anos. Um beijo enorme para você, te amo. Oi, amiga, parabéns, muitas felicidades, que você continue contagiando a gente com esse amor que você tem no seu coração, que você é tão carinhosa com todos nós, que a gente ama tanto você, eu te amo demais, eu tenho muita sorte de ter você na minha vida, te desejo um aniversário maravilhoso e abençoado, seja muito feliz, meu amor. Eu amo você muito, 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 feliz aniversário. Oi, Cássia, feliz aniversário, muito feliz de estar podendo celebrar essa data tão importante com você e feliz de ser sua amiga por tanto tempo e acho que vamos ficar velhinhas juntos. Nova fase para você, novo ciclo, nova década e eu sei que muitas mudanças estão chegando aí. Super beijo, love you, bye! oi, Cássia, parabéns, querida, feliz aniversário. Muito, 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 muitos, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita aventura, muito sucesso, tudo que você deseja e merece, tá? Aqui no Waste, celebrai com esse eu, tá? Um beijo grande, nós amamos você, o Johnny e eu, ele não tá aqui, mas a gente vai celebrar o jogo, tá bom? Um beijo, tchau, querida. Tchau, querida. Parabéns pra você nessa data, querida. Bem-vinda ao 50, amiga, a minha BFF, tudo de mais maravilhoso pra você, muita saúde, muito ferro, muito amor, muita energia, que a vida te dê em dobro tudo que você dá pra gente, todo o carinho, toda a dedicação, toda a atenção, essa pessoa especial e maravilhosa que você é. Amo muito, 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 você e sou grata pela sua amizade do fundo do meu coração. Beijo grande. Aê, Cacia, feliz aniversário, parabéns, bem-vinda aos 50, beijos. Amiga, parabéns, feliz 50 anos, eu espero que todos seus sonhos se realizem e que você seja sempre muito feliz e eu te amo e eu só tenho 15 segundos e um beijo. Oi, Cacia, feliz aniversário, feliz 50. Eu queria te dizer que pra mim a nossa amizade começou de verdade em 2021, quando eu voltei. Apesar da gente já se conhecer há um tempão, eu acho que em 2021 a gente se reencontrou e daí cresceu uma amizade que assim, pra mim é muito importante. eu amo conversar com você, eu adoro seu senso de humor, você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço e eu quero te desejar tudo de melhor, dizer que te amo, tá bom? Um grande beijo e até já, amiga. Cássia, amiga linda que virou uma BFF, amiga parceira, confidente, fiel e dedicada, criativa, divertida, gentil e amorosa. Que sorte ter você como amiga. Muita saúde e amor e bora juntas aproveitar mais 50. Oi, gata, feliz aniversário, feliz cinquentinha. Sinto muito não poder estar aí comemorando com vocês, mas desejo tudo de maravilhoso, que você tenha um dia super especial e que a sua estrela te guie e te ilumine sempre. Obrigado pela essa amizade, você sabe, é muito importante para mim, mesmo de longe, você sempre se preocupa comigo, sempre me faz rir. Bom, que você seja muito feliz, ok? Beijo, love you. Cá, parabéns, muitas felicidades, que você, que a sua vida seja repleta de bênçãos, saúde, sucesso e que nunca faltem motivos para comemorar. Beijo. Feliz aniversário, Cássia, 5.0, é primavera, cerejeiras em flor, que você comemore mais 50 primaveras, minha amiga. Te amo, beijo, saúde e bênçãos. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, Cássia, que você continue sendo essa pessoa prestativa, sempre se oferecendo para ajudar e cheia de criatividade, sempre fazendo presentinhos lindos para nós. Parabéns, amiga, felicidades. Oi, amiga, parabéns para seus 50, meu amor. Algure, feliz aniversário. Eu estou mandando beijos e abraços para você. Eu queria estar aí com você, mas estou à escola. Mas queremos falar uma coisa para você. Feliz aniversário! Feliz aniversário, mãe. Eu te amo e eu espero que você divirta a sua festa. Oi, meu amor, aproveitando que você deu uma saídinha para fazer esse vídeo aqui, a terceira tentativa. Você vê como eu sou bom nisso. Vamos lá, te amo, feliz aniversário. Quero que você aproveite muito essa sua festa e que te desejar mais 50 anos, né, juntos comigo, óbvio. e não, muita felicidade, muita saúde. Beijo, te amo. O que importa se o tempo passou, o que importa se vai demorar, o que importa se o dia chegou, o que importa se nunca virá, o que importa se alguém falou, o que importa se ninguém falar, o que importa é aqui e agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar, o que importa é ser aqui e agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte Aonde quer que eu vá O que importa se o peneu pulou O que importa se vai decolar O que importa se escorregou O que importa é se levantar O que importa se a noite esfriou O que importa é saber amar O estado contente da mente Depende somente de acreditar O estado contente da mente Depende da gente só acreditar Sou feliz, alegre, forte Tenho amor e sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tem amor e sorte onde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte Aonde quer que eu vá